Olá população de Rivas, bom dia. Está circulando na cidade um vídeo feito, gravado pelo senhor Emerson Formiga em 2014. Quero aqui relatar para vocês tudo o que foi que aconteceu. Esse moço me procurou na prefeitura, uns seis meses após eu ter mandado ele embora da Secretaria de Indústria e Comércio naquela época, pedindo ajuda para fazer um tratamento de saúde. Na época me pediu R$ 4 mil. Eu disse que não tinha, não tinha como ajudar, mas disse para ele, isso era mais ou menos no meio do mês. No final do mês, no início do mês, quando saiu o pagamento, você me procura que eu te ajude. E assim aconteceu. No início do mês, ele me ligou, eu estava na Secretaria de Saúde, trabalhando na Secretaria de Saúde, e eu disse para ele, passa aqui. Ele foi até a Secretaria de Saúde, no momento ele gravou que estava indo na Secretaria de Saúde para pegar um dinheiro com o Zé Cabelo. Quando ele chegou na Secretaria de Saúde, eu saí lá e disse, vai até minha casa que eu vou em casa, pegar o recurso para você. Vim em casa, entrei aqui em casa, peguei o dinheiro, os R$ 2 mil, levei para ele, entrei no carro dele e entreguei para ele, para atender o que ele tinha me pedido. Na época, quando ele fez isso, que ele foi me pedir na prefeitura, eu até me lembrei do pai dele, porque foi uma pessoa que muito me ajudou bastante quando eu precisei, tanto na política, quanto como amigo. Hoje está acontecendo isso aí, em pleno momento político. Ele já tentou vender essa gravação que ele fez na campanha de 2016. No dia que ele fez essa gravação, no outro dia ele foi da prefeitura e mostrou para o Ademar a gravação que ele tinha feito. E na campanha de 2016, ele tentou vender esse vídeo para algumas pessoas. Então, o que eu quero dizer para todos? Que eu estou muito tranquilo em relação a isso, estou aqui na minha casa, vou continuar minha campanha até domingo, com a minha família, todos me dando apoio, a minha equipe. E esse moça, que precisa de fazer tratamento, que ele deveria cuidar da vida dele, sempre está fazendo essas coisas. E nós, o 45, estamos fazendo uma campanha limpa. Estamos fazendo uma campanha como sempre fizemos. Então, analise essa situação, verifique com quem que está hoje esse pessoal, o Formiga principalmente. Na semana passada, eu fiquei sabendo que ia ser divulgado isso aí, vieram me falar, que uma outra pessoa da campanha, de um outro candidato, já tinha divulgado que ia apresentar esse vídeo. E eu falei o que que era para a pessoa que veio falar para mim, e o vídeo era esse aí. Mas nós vamos continuar a nossa campanha muito tranquilo, como eu estou aqui hoje na minha casa, para levar a todos vocês aquilo que nós sempre propusemos como candidato, como pessoa, para continuar trabalhando pela nossa cidade. É claro que a gente repudia essa situação. Se fosse uma coisa errada isso aí, por que ele não denunciou na época? Por que ele não procurou o Ministério Público? Coisa que nós estamos fazendo agora. Vou sair daqui e vou para a delegacia, para tomar todas as providências necessárias, falar com o meu advogado, para que tome todas as providências necessárias. Porque isso é covardia, isso é você não respeitar as pessoas, isso é você querer ganhar de qualquer maneira, ou isso é desespero. Meu muito obrigado a todos vocês.